Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz aqui convidados mais do que especiais. Gente que transporta o Brasil de alguma forma. E hoje a gente vai conversar com o grande Roberval Andrade, que é piloto da Copa Truck. É também empresário que presta serviço para várias transportadoras. E é um cara que nasceu no caminhão e nasceu para os caminhões. Roberval, seja bem-vindo. Primeiramente, Léo Doca, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Vejo seus vídeos sempre. Vejo essa voz irreconhecível sua aí apresentando os produtos do transporte. E é um prazer estar aqui com vocês, sem dúvida. E tenho muita história aí para contar aí. Só você pôr na mesa e a gente põe para rodar. Valeu demais. Olha, o Roberval que é tetracampeão nas corridas de caminhões. Já lá na antiga Fórmula Truck e também aqui na Copa Truck. E olha, você que está assistindo a gente, você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. O programa Transportalks é um patrocínio da Volvo Caminhões, da DAF e também da Scania. E falando neles, roda aí uma mensagem dos nossos patrocinadores. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania, um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania Locação Scania Locação Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti, proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação, uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem. A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, muito estudo em cima da segurança. O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante. Hoje a gente já vem aí um bom período sem nenhuma vítima em acidentes, porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar e dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. É isso, estamos aqui com o Roberval Andrade, estamos em casa, vamos falar sobre o que a gente mais gosta, que é caminhões, não só nas pistas, mas também nas rodovias. Roberval, para começar, você é um cara que vive o transporte desde antes de nascer, né? Conta para a gente. É, uma história muito doida, né? Porque assim, meu avô foi caminhoneiro, né? Meu pai foi caminhoneiro e quando meu pai, eu sou o quarto filho, eu sou o caçula dos meus irmãos. E todos os meus irmãos nasceram no interior e meu pai, nas saídas e vindas a Rio Branco do Acre, que de Cuiabá até Rio Branco, era 1600 quilômetros de estada de terra. E aí a minha mãe, viajando com meu pai, acabou tendo, fui engravidando nessa viagem e veio o Roberval. Já meu pai, nessa época, era um caminhão, era um caminhão Mercedes, né? E aí minha mãe me contou isso, muito tempo depois, eu tenho fotos com meus pais viajando atolado na estrada de Porto Velho, com seis anos de idade. E eu tenho o meu primeiro caminhão, como transportador, como proprietário, foi Mercedes, né? E tem uma história muito longa aí, nessa jornada entre sonhar com um caminhão, nascer no caminhão e chegar aonde cheguei. E chegou longe, né, Roberval? Você que é tetracampeão da competição, que é uma competição extremamente equilibrada entre diversas marcas. Hoje, dentro da Copa Truck, a gente vê que tem o apoio, né, das fábricas. E não por acaso, você é dono de uma equipe que traz a estrela da Mercedes, né? Você traz aí o time Mercedes-Benz nas pistas. Queria que você contasse um pouco, porque a ASG Motorsport tem um conceito diferenciado, né? Conta pra gente. É, Léo, uma pergunta bem feita, porque, na verdade, eu sou de uma origem de... Eu gosto... Eu sou um comercial nato, né? Então, eu falo que eu não... Eu faço gestões comerciais. E pra ASG é um projeto que eu nem me sinto dono. Eu sinto um head que está desenvolvendo um projeto que é além da minha carreira das pistas, que é ter uma equipe servindo por igualdade a todos os pilotos. Mas isso veio acontecendo depois de muito sofrimento pelas estradas, né? Eu viajei até... Com 19 anos... Com 18 anos eu comprei a rodondrade do meu tio, que era irmão do meu pai, inclusive hoje aposentado da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal. E eu levei essa empresa há 35 anos, é minha até hoje. E por lá eu fiquei até 94 viajando na Boleia. Depois eu comecei a comprar e vender produtos e acabei aumentando a frota e indo pra mais gestão. E depois eu fui, com muito sonho, tive o acesso de conhecer, depois de muitos anos de trabalho de estrada, fui conhecer a Fórmula Truck em 2000, lá em Telagos. E eu falei que eu ia correr, meus amigos deram risada e aquilo foi a motivação. É a época do Aurélio, né? Do Aurélio. Então a gente teve esse momento romântico, né? Ícone, né? Que é um gênio como o Aurélio Batista Félix, né? Temos até viaduto em São Paulo em homenagem a ele. Fui, infelizmente, no enterro dele com... Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, só depois do Senna eu vi um enterro tão emocionante que nem aquele. Mas, falando da evolução, aí a gente acabou se desligando de seguir o circo Fórmula Truck, né? E acabou os pilotos se juntando e montando a Copa Truck, chamando o Carlos Cole como promotor. E ele pegou essa oportunidade com muito carinho, com muita ética, porque ele nunca nos fez uma proposta antes disso. E eu acompanhei a primeira vez isso, né? Eu fiz até um grande parte desse movimento, mas de lá pra cá a Copa Truck cresceu pra caramba. E eu vinha com... Na Copa Truck eu já pilotei três marcas, né? Nos últimos tempos. Quatro marcas, na verdade, né? Quatro marcas na Copa Truck. Então eu acho que eu sou o piloto que pilotei mais marcas dentro da Copa Truck. E hoje eu tô com a equipe Mercedes, com um time de sete caminhões, que a gente tem possibilidade de aumentar pra oitavo pra fazer quatro duplas de dois. E a SG, ela veio com o conceito dessa, da transmitir o que o mercado do transporte quer se comunicar com os fornecedores e os fornecedores que querem se acessar no transporte e mergulhar nessa oportunidade de relacionamento. Então eu acho que o automobilismo cresceu, tanto nas plataformas streaming, né? Como na televisão. Você vê a Fórmula 1 explodindo, seiscentas mil pessoas, setecentas mil pessoas. Band, né? É, band, né? Dando essa puta cobertura e a gente... Que é o mesmo canal da Copa Truck, né? O mesmo canal, você só moda o produto, né? Um é a Fórmula 1 de milhões, o outro é um caminhão de cinco toneladas que tem um investimento aí, pra quem não conhece, um Copa Truck pra 2025, ele não vai custar menos do que um milhão e seiscentos pra você ter um custo dele hoje é um milhão e trezentos e sessenta, sem impostos. Então você vê que elevou muito a categoria, falamos em números, assim, absolutos. Lógico que tem equipe que tem bunches menores. A SG leva uma régua alta, fechou dois anos no vermelho, é o primeiro ano vigente do terceiro ano de vida da SG que ela está produzindo uma cadeia positiva, ainda não é recuperativa, mas ela está, sinais bons, de um projeto maduro, de pé e que pode colher muitos frutos. E também um projeto vencedor que vocês têm tido muito bons resultados, né? Não só com você, com o seu caminhão, com o seu estilo único de pilotagem, você tem aí beliscado muitos pódios, P1 em algumas etapas. Tem a Bia Figueiredo que é uma estrela do automobilismo nacional, né? Que é uma pessoa que bota o caminhão para correr, ela pega pole, terceiro lugar, ela não é fraca não, hein? Põe os meninos para se mexer. Com certeza. E você tem Luiz Lopes, você tem... Rafa Bate, Márcio Giordano... Que é estreante, né, na equipe. Pedro Perdocini também, que veio também marcando o território. Jadson Zini, né? Grandes Zini. E eu, um pouquinho daquele arteiro, o Robert Valandrade, você conhece, né? Da SG. Com certeza, o Robert Val que tem todo um estilo agressivo nas pistas, digamos assim, meio parecido com o ídolo Ayrton Senna, né, cara? Você é um cara que não perde viagem não na pista, né? Sabe, Léo, acho que depois dessa última corrida, eu tenho esse estilo mesmo, mas horas ele me faz bem, hora ele me faz mal, né? Porque a gente tá sempre no limite, né? E nessa última corrida eu vi que eu disputei duas grandes disputas de posição com o Jafone e foi duas manobras, tanto da minha parte e da parte dele, dois pilotos super profissionais que não se tocaram, se respeitaram, fizeram manobras bonitas, não importa quem passou quem. Eu acho que o mais bonito a gente conseguiu apresentar que é a arte. E no final da corrida eu acabei tocando no Felipe, porque eu enxerguei que eu poderia colocar ali na freada e errei. Ele fechou a porta. Digamos que ele fez o traçado normal como eu estivesse ali. Agora, lógico, acho que de antemão eu já me coloquei errado, mas essas coisas te deixam pesado, porque você não quer tocar no seu amigo por maldade, nem estragar sua corrida e nem na carreira dele. Então, acho que isso abate um pouco, mas não perde o brilho da galera do público. A galera quer ver isso, eu vi na internet aí, a maior rivalidade da história da Copa Truck é eu, Felipe Jafone. Isso não era diferente na Fórmula Truck também. Não que a gente não tenha outros nomes, a gente tem o Alex Cirino, o Paulo Salustiano, o Beto Monteiro e o Danilo Dirani. Está louco, eu acho ele um excelente piloto. Fabinho Fogaça que está evoluindo bem. Está evoluindo, você viu, venceu até prova esse ano em Goiânia. Então, a gente tem pilotos lá, bom, é que tem recursos e o que movimenta as rodas é o dinheiro, é o investimento. Com certeza. E eu acho que a SG, ela sai com um pezinho na frente aí, Léo, nesse quesito relacionamento com o investidor. Eu coloco o patrocinador das antigas para investidor e coloco o garoto propaganda para o influencer. Então, hoje a Mercedes, eu acho que está colhendo um fruto muito positivo de todo esse trabalho da SG. Ela é a presença mais forte que tem no projeto, a perconizadora da imagem e toda da equipe. Mas os patrocinadores e investidores da SG, eles contam para a gente quais são os desejos e a gente encaixa as entregas. Então, isso eleva para eles os resultados, cria um relacionamento e cria aquele fator que é ícone nas pessoas. Experiência. Então, se eu viesse hoje, como eu vim aqui a primeira vez no seu programa, jamais vou esquecer do primeiro dia. Então, é o tal da experiência. Só se um dia que você me chamar aqui e me bombar, outra experiência. Aí eu vou falar da segunda vez também. Então, eu acho que hoje as empresas, pessoas, elas estão querendo e carente dessa experiência. Experiência é uma palavra muito forte, né? E olha só, pessoal, eu vou contar aqui que a primeira volta rápida que eu tive num caminhão de competição, já era na era Copa Truck, foi com o Robert Wall. E, cara, ele estava há uns dias sem movimentar o caminhão e ele tinha corrida logo em seguida. Então, ele precisava botar pressão. Rapaz, vou te falar que, olha, ainda bem que a gente não arrega, né? Porque foi forte o negócio, viu? Não precisei de uma calça nova lá depois da volta, mas... Precisou. Uma calça eu não digo, mas uma cueca ele trocou. Aí, outra, foi só depois dessa vez que você me convidou pra vir aqui. Então, valeu a pena. Com certeza. E digo mais ainda, a gente tem a honra de ser aqui pelo Transporta Brasil, parceiros de mídia da ASG Motorsport, que é a equipe do Robert Wall, e nos dois caminhões que são pilotados pelo Robert Wall e pela Bia Figueiredo, a gente tem a honra de ter lá a nossa marca estampada no caminhão deles, Transporta Brasil. Até o editor vai botar aqui, olha, a imagem que a gente tem muito orgulho de ter esse adesivo aí. Isso aí aumenta a nossa torcida. Nós também, né, Léo? A gente é primo de sobrenome, né? Andrade, né? Com o Robert Wall Andrade. E, além disso, tudo que eu faço, acho que eu quero falar aqui bem abertamente, porque você tem uma voz pro transporte, e eu venho falando isso timidamente, porque a gente só explode quando a gente tem muita vontade, né? Então, hoje eu tenho muita vontade de fazer muito pelo transporte. Então, como as pessoas hoje me enxergam transmissor dessa notícia, através do automobilismo, da Copa Truck, da pessoa que eu cansei ser com 25 anos de carreira, eu faço esse ano, né? com 226 GPs de largar, comparecendo sem faltar um dia, e... Quantas vitórias você tem? Eu tenho 63 vitórias, e tenho 39 polis, que eu não sou muito concentradão pra poli, faço mais o caminho pra corrida e tento fazer aquelas voltas malucas. Mas, assim, eu também nunca fui um cara, assim, embitolado em fazer uma coisa só, né? Eu faço automobilismo, eu faço... Eu tenho minha empresa, eu tenho a empresa do meu sogro, cuido de todas elas comercialmente, porque eu sou um cara muito ativo, então eu tenho um grupo de compra de transportadores que passam pra mim a missão de comprar melhor pra eles, eu tenho locação de carretas através do meu sogro, eu tenho movimentações de compra e venda de caminhão que a gente faz através do grupo, então eu sei quem está vendendo e sei quem está precisando comprar, entre o grupo a gente consegue interagir. E você dá consultoria pras empresas no momento da compra do caminhão também? Sim, eu já, pra não ficar colocando rótulo, mas eu já colori empresas, porque eu acho que o caminhão colorido vende mais do que o caminhão branco, né? Legal! E isso ficou muito bacana, e eu coloquei acessório, porque antigamente o acessório é... Ainda não vou te dizer que é superfluo, porque eu vou te dizer que ele, dependendo como você compra, da maneira que você compra na hora de você adquirir o seu caminhão, aquilo não vai te fazer tanta diferença no bolso, mas logo na hora que você for renovar a frota, aquele caminhão é o primeiro sair do pátio na hora da venda. Com certeza, e eu até vou botar meu pitaco aí nesse assunto, que eu até publiquei uma matéria no começo do ano, dizendo que acessório é coisa séria. A gente foi visitar a mega loja da SVD, lá em Curitiba, que é uma galera que trabalha com logística de caminhões, e aí eles estavam mostrando pra gente que o acessório pode ser uma coisa séria, não só pra valorização do caminhão, mas também às vezes por segurança, uma calha de chuva vai evitar que o motorista fique com os vidros abertos, e vai ajudar ele, fechado o tempo todo, vai ajudar na média do caminhão, vai ajudar na segurança, não vai embaçar o vidro. Tem toda uma questão aí de agregação de valor do acessório pro caminhão, que é importante pra caramba, né, cara? Sim, os caminhões com saia lateral, ele tem menos atritos, né? Isso. A carreta, logo, logo, já estão fazendo aí, a Randon lançou aí uma carreta que com as carenagens, ela tem 6% de economia, ou 3%. Defletor. Defletores, né, que ele tira o atrito. Então, e a gente na Copa Truck, a gente usa muito isso, reduzir o atrito ao ar, né? Então, a gente, aqui fora não é diferente, né? A Copa Truck é uma analogia da competição do transporte nacional, né? Ou da nossa vida, como esportista, nós somos eternos competidores, né? Individualmente, se você faz esporte ou não, você tá culpando, você é competitivo na sua linha de comunicação com suas outras concorrentes, eu sou competitivo com meus outros concorrentes, eu quero passar no farol antes de fechar, nós queremos uma vaga no shopping antes de que pegue o outro carro e entre. Então, a gente, todo momento você tá se colocando em uma disputa. Então, ali é uma analogia. E eu me sinto hoje muito forte, apesar de, mesmo tendo 25 anos, consigo admitir erros que você comete numa velocidade, você acaba cometendo. Mas, maldade, não. Eu acho que o Roberto Valandrade, ele é aguerrido, ele é resiliente, ele é... Eu falo até numa segunda pessoa, porque falar eu, eu, é muito difícil. Mas eu vejo que ele tem garra desafiado, ele dá retorno, ele provocado, ele morde. Então, o Roberto Valandrade é uma mistura de essência genuína, porque tudo que eu penso eu falo, e não falo porque é arrogância, porque eu tenho humildade pra chegar em qualquer lugar e sair em qualquer lugar. Nunca me coloquei em nenhuma entrevista como um conhecedor do transporte brasileiro, e nem de caminhão, como eu tenho 35 anos de para-choque a para-choque conheço de caminhão, já fiz motor de caminhão, eu já construí 37 caminhões de corrida, 15 pra mim, é o 15º caminhão que eu tô pilotando esse ano, né, que eu gosto de caminhar, por nome dos caminhões que eu guio, e esse caminhão aí, ele é um caminhão diferente, porque ele vem uma evolução do caminhão do ano passado, que era muito rápido, e o Zini acabou ficando com ele, e eu pude aplicar aquilo que eu achei que foi muito, eu achei que faltou, e eu acho que isso é uma coisa que eu tô aprendendo a me comunicar com ele, não vesti o caminhão ainda 100%, mas eu acho que daqui pra frente eu começo a vestir, aí eu começo a render mais como piloto. Todo mundo de fora fala assim, pô, você tá rápido, agressivo, mas a minha comunicação com o caminhão ainda tá um pouco distante, porque a gente só tem três corridas, a gente tá namorando ainda. Com certeza. Você manteve o Mirror Can? Mantive, aquilo, olha... Isso é um corte, cara. Isso foi evolução de acidente, e reduziu as nossas batidas na equipe, por conta do Mirror Can. Pra quem não sabe o que que é, o Mirror Can é um sistema que tem no Mercedes-Benz Actros, que é opcional, que substitui os espelhos tradicionais, né, lá no caminhão, troca ele por pequenas câmeras, que ficam ali onde seriam os espelhos, e o motorista, ele tem dois visores de alta resolução, pra enxergar tudo que tá acontecendo ali, pra substituir os espelhos. E você foi pioneiro, acho que tinha no seu caminhão, no do Abate também, né? Tem em todos. Ah, na equipe inteira? Na equipe inteira, inclusive com o Daniel, que saiu da equipe, montou demais. Ele levou o Mirror Can. Sim, e a gente defende, e qual equipe quiser acesso a esse aparelho, eu estou aqui disponível pras outras equipes. Como que é? Você tem que se adaptar, porque é um pouco diferente, assim, né, você olha pra um lugar um pouquinho deslocado, né, eu acho que você diminuiu a área de colisão do caminhão, com isso aí, né? Sim, ele tem uma dificuldade, eu vou falar bem específica que isso eu tive, o problema de adaptação é você estar olhando pra frente, e estar olhando pra trás ao mesmo tempo, isso bagunça um pouco. Ele tá aqui no visual. É como você pôr um óculos bifocal, você vai olhar longe e vai... Bom, você deve já ter usado um óculos, quem usou vai saber disso. Eu tenho bifocal. É, então, você tem um para-brisa que é grande, olhando pra frente, você tem um retrovisor olhando pra trás, e você tem um menorzinho, dando um 360 de ângulo pra mim. Eu tampo esses 360, a Bia usa. Ela já tá mais... Ela lê mais... Pra ela não atrapalha, talvez no dia que ela vê a diferença, ela possa concordar comigo. E a outra que eu tive que aprender, é que ele me rouba um pouco de campo de visão, dentro do caminhão, onde eu vejo mais a zebra. Na hora que eu tô virando pra esquerda, numa curva cega, eu primeiro vejo o retrovisor, depois eu vejo a zebra. Entendi. Então, e eu precisava primeiro ver a zebra, e depois o retrovisor. Então, essa adaptação, você vai ter esse processo. Depois disso, você nunca mais tira. É muito interessante, e você tá divulgando uma tecnologia pro caminhão de rua, de estrada, que a Mercedes traz aí como uma novidade, que realmente ajuda, porque ele tira os pontos cegos do caminhão, no caminhão do uso do dia-a-dia, sem ser ou de corrida, ele dá ali um parâmetro na tela, pra você ver a distância que você tá do outro caminhão, o deslocamento do implemento, é bem legal, né? Inclusive, eu fui fazer uma viagem com a minha família pra Brasília com o Mercedes Actros 2651. Foi um azulão maravilha. E aí, meus meninos dentro da cabine, uma hora, porque veio um carro de apoio, hora ia um, outra hora ia o outro, né? E aí, o retrovisor falava assim pra mim, esse daí que você falou da distância, ele tem três graus de aviso, né? Um grau risco amarelo menor, um risco amarelo mais hora, e depois chega até chegar no vermelho ali, que é a hora que você vai ultrapassar. Então, ele te dá a longevidade do caminhão, da carreta que você tá engatado, pra você entrar e não fechar ninguém que você passou. O outro é o ascensor de distância, o aviso lateral também, através do retrovisor. Então, olha, fantástico, Mercedes-Benz de super parabéns, e foi inovadora nesse quesito, né? É verdade. O que mais que das ruas você usa na competição? Por exemplo, o motor, o AM460, né? 460, que vocês usam. Claro que no Copa Truck ele é hiperalimentado, né? Tem um turbo absurdo, chega a 1.200 cavalos de potência, né? Sim. Mas pneu, por exemplo, é uma coisa que vocês usam parecido com o de rua, né? Sim, só que o motor, vamos falar um pouco, dois assuntos aí, separar. O motor, ele, embora muito... O que faz o motor de truck dar potência, e que isso muito... Muita gente aí no transporte, o curioso de uma mecânica ou de um motor, vai achar, assim, muito estranho. Porque, na verdade, esse motor, ele é pouca... Não é muito mudado, né? Ele tem um ângulo de pistão maior, né? Que sai aí em torno de 30% maior do que o original, e você tem uma turbina que... Um caminhão normal dá menos de um quilo, e você tem uma turbina que chega a bater... Já tivemos turbina de quatro quilos, hoje é 3.200, 3.100 a regra. Então, quando você pega um turbo desse, você tira toda essa potência. E aí, esse motor, que é o 360, que parece que é um motorzinho que não tira toda essa potência, e sai essa potência absurda. E de todas as quatro marcas que eu já guiei na Copa Truck, desde 2017 até agora, eu falo que o motor e o caminhão mais emocionante na pista é o Mercedes-Benz. Porque ele tem uma durabilidade também, né? Porque você acaba com o motor em uma corrida, né? É normal, né? Eu faço... A ASG, ela vem com uma cultura de abrir o motor todas as provas, fazer a cada uma, e isso a gente acaba mantendo um grau de preventiva muito boa da quebra. Porque tem vários pilotos, então se a gente alongar a manutenção e diminuir custo, a gente vai abrir possibilidade de algum outro piloto perder ponto de campeonato por conta dessa decisão. Então a gente leva a manutenção à risca, mas o orçamento leva lá para o teto. E os pneus, eles são idênticos exatamente ao do transporte brasileiro, sendo que o primeiro, o dianteiro a gente raspa, porque ele fica com uma mobilidade melhor de gripe no chão. O traseiro, para até inibir o custo e não ter que na hora da chuva trocar de pneu, você, teoricamente, o caminhão de estrada, o pneu de estrada já é um pneu de chuva misto para um pneu, para um asfalto liso, isso que ele é. Então ele continua sendo na traseira de um truck, mesmo a conceito, que é um caminhão de estrada. E na frente, o truck usa raspado para ter mais aderência e mais frente. Então é só essa diferença. Mas esse pneu roda, o meu recorde em Telagos foi 2010 a 249 por hora. Puxa vida. Esse ano vocês estão usando Prometeu, né? Sim. Prometeu é um pneu que eu vi, enxerguei. Ele é em torno de... Eu sinto ele um pneu pesado para correr e se eu falo assim, pesado, parece dar um ar de ruim. Não, ele é melhor. Porque borracha, pneu, qualidade só vem em cima de peso de pneu. É verdade. Então ele tem mais borracha, ele tem mais peso, ele tem mais qualidade. É uma das... Dos quesitos. Então, o... A Prometeu, né? Prometeu. Eles vieram com uma filosofia de dar durabilidade. Então eu conheço de milímetro, né? Você tem pneu de concorrente, todo mundo fala em pneu a uma coisa redonda, preta e vem furada de fábrica, né? No centro. E na verdade, tem vários modelos. Você tem pneu de 13 milímetros, de suco, altura do suco. Você tem pneu de 14,5, você tem pneu 16,3. E a Prometeu vem com pneu de 18,5 milímetros. Isso eleva toda a cadeia. Então ele é um pneu mais parrudo, com mais... Acredito que vai dar mais quilometragem. E na pista deu muito gripe. Gostei. Adorei o pneu. É o mesmo grupo da Pirelli, né? Mesmo grupo da Pirelli vem aí levando a marca Prometeu para o lugar mais alto do pódio. Legal. E você, fora das pistas, você falou do clube de compras que você tem com as transportadoras, você trabalha com pneus também, né? Sim. Eu tenho nesse mesmo grupo de compra, eu fomento a necessidade de todos aqueles 37 CNPJs que me passam o direito de opinar a compra deles e eu fecho as compras e direciono as entregas para esses... Geralmente eu não compro tudo num dia, né? Isso vai sendo abastecido o mês, né? Porque pneu é que nem comida, né? Então a pessoa tem o CNPJ ativado e vai mandando as marmitas, né? Mais ou menos assim. E nesse mesmo pool de compra, a gente tem a locadora, né? Que é a Renton 15, que é a analogia do meu número, que tem aí os seus produtos alugados através dos clientes, caminhoneiros ou transportadores que pegam um projeto, por exemplo, Léo, eu e o Roberto Valdias, ninguém... Eu e o Roberto Valdias, meu xará da BRF, que me ensinou isso e eu consegui aprender a fazer a dinâmica um pouco melhor do transporte, porque eu entendo bastante de transporte, né? No sentido... Qual é o preço? Qual é o custo da operação? O que eleva o custo da operação? O que dá resultado numa operação que dá prejuízo numa operação? Então, eu sou muito focado no transporte de ME, container, né? Que é proteína e hoje eu faço muito serviço, já fiz muito para a BRF. Frigorificado. Tudo frigorificado, container, rifer, que chama. A geladeira deitada. Exato. Aí eu vou lá vendo o contrato de transporte, nomeio um transportador e eu fico como um comercial terceirizado daquela operação. Entendi. E naquela operação, eu tanto levo as carretas como opção para locação para o dono da operação e fico administrando na minha planilha, na nossa torre de comando, o nível de atendimento, tanto do embarcador como do transportador. Hoje a gente tem nove plantas no Brasil, que a gente é 100% responsável do embarque e estufar. Pegar o container vazio no porto, levar na fábrica, estufar e devolver no porto. Todas essas plantas movimentam mais de 1.200 container em mês. Que trampo, hein? É, e quando sobra um tempinho, eu corro. Pois é, ainda corre ainda. Ô, Robert Val, esse ano, há alguns anos já, a Copa Truck tem levantado algumas bandeiras interessantes, né? Para mostrar aqui, caminhão não é coisa só de macho, para começar. Caminhão não é fumaça preta, não é uma coisa insegura, né? Então tem alguns conceitos que envolvem a Copa Truck. Aí a gente pode falar. A outra equipe lá do Giafone começou um projeto interessante com eletrificação. Vocês têm uma preocupação com a emissão de poluentes, né? E na ASG, vocês levam, levantam a bandeira do A Voz Delas, que é um movimento da Mercedes-Benz que traz aí para a luz os assuntos relacionados às mulheres, a valorização das mulheres do transporte. A gente aqui no Transporta Brasil tem o orgulho de ter sido um dos primeiros signatários, né? Desse movimento. E você tem a Bia aí como uma grande porta-voz, né? Disso. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque como você é um cara de negócios, uma coisa que o teu diretor de equipe, o grande Rodrigo Machado, um abraço para ele, ele costuma falar bastante que o caminhão, ele não é só uma competição, mas ele é uma mídia, né? Que mensagens vocês estão levando para as pistas esse ano com a ASG? Olha, primeiramente, são três perguntas aí, que são três respostas que eu vou te dar. Primeiro, acho que essa bandeira do lado feminino é a primeira bandeira aí que a gente iniciou o campeonato falando na ordem, né? Do momento, eu não vou falar, se eu fosse falar do momento, eu falaria do Rio Grande do Sul, né? Que já invertendo e falando, que é a prioridade, né? A gente olhar para o Rio Grande do Sul, tanto é que vamos fazer em potência a homenagem, a bilheteria do evento, vai ser totalmente cedida para o Rio Grande do Sul, para instituições que são sérias, que vai chegar a quem precisa e a ASG fez seu movimento também de pontos de entrega, recolhemos quase uma carreta. E a Record está na tela aqui, viu? A gente também está divulgando aqui para doações. Exatamente. Obrigado a todos que mandaram e já agradeço a quem está tocado no coração e mandar também, porque logisticamente nós vamos levar e ao caminhão e a eles, os caminhoneiros e as caminhoneiras que estão levando todo esse conforto e essa bexiga de esperança para todo o Rio Grande do Sul. E acho que isso é uma primeira bandeira. A segunda é a bandeira dos poluentes, né? Eu acho que esse investimento da categoria, né? Até passamos agora nessa última etapa de Londrina e parabéns para a Copa Truck e o qual me respondeu muito enfático quando eu perguntei por que ia mudar a regra do jogo. Eu estou sempre não querendo mudar a regra do jogo porque campeonato tem que seguir uma linha. Mas ele muito, com muita credibilidade, muito enfaticamente, ele falou fui eu porque eu não posso estar num nível que não esteja confortável para todos os apoiadores e investidores desse evento. Então, super parabéns para o Call e para a Copa Truck. E também eu acho que essa iniciativa demonstra que o transporte ele tem que ser mais olhado e mais apoiado para todo mundo olhar para esse mesmo canhão porque imagina, um caminhão consegue economizar 2 milhões de vamos falar 20% ou 30% a menos de CO2 só na consciência. É como a gente está andando na rua e jogando lixo pela janela. É muita tonelada de CO2, né? Muita tonelada de CO2. Então, eu acho que esse olhar que a Copa Truck está olhando com uma medição. Imagina, nós estamos na pista sendo fiscalizados com punições ali no tempo real. Imagine você na sua autopista indo para a sua casa e tendo que fazer uma manutenção preventiva no seu caminhão porque você está disparando um CO2 maior do que seria capacitado. Então, é uma estrutura que o Brasil não tem ainda a evolução da truck está levantando uma bandeira muito legal porque só a consciência já muda a forma. Entre o motorista, Léo, entre o motorista que gasta mais óleo diesel, não estou falando mal aos motoristas porque os motoristas têm que ser qualificados. Eu já fui motorista, me considero motorista minha carteira é E e viagem de caminhão quando eu tenho essa agenda para fazer, mas você pegar um motorista que é E barra B com A barra A é uma diferença de quase 26% de CO2 entre um e outro e sem contar a sua empresa sendo corroída pelo autogasto. Então são duas vertentes, uma que está prejudicando a cadeia de uma empresa que imagine você tem mil caminhões gastando naquela mesma intensidade, você vai sair fora do mercado porque o mercado cobra isso, ele é competitivo, ou você é competente ou você não participa do mercado. Então acho que a truck está dando uma super andada na bola. E a terceira é das mulheres que é a Bia Figueiredo veio com uma pegada que é para dar um apoio na mensagem que a Débora veio, ela que sempre levantou essa bandeira, olham aqui, vejam aqui. Então a Bia Figueiredo veio com essa estrela áurea que ela tem de 30 anos de automobilismo por várias categorias, chegar, perguntei para ela qual foi a maior velocidade, ela falou de reta, ela falou 396 na classificação, na Indy, então a mulher que quase bateu 400 por hora e ela não bateu, ela alcançou e não bateu, eu já batia nos 360, eu já estava no muro, então você vê o nível de que ela chegou, então acho que a Bia ela vem nessa pegada, ela vem com uma responsabilidade, ela foi contratada pela comissão feminista feminina da CBA, ela é presidente desse movimento, ela também tem agência só com mulheres, ela tem a agência dela, ela levanta a bandeira das mulheres ao nível inconscientemente, ela só quer o espaço dela, ela não quer ser mulher, ela só não quer ser diferenciada, por que a mulher tá fazendo aquilo? Ela é piloto e ponto. E ponto. Ela disse ontem na entrevista dela, Léo, e isso que me fez dar esse testemunho hoje aqui, porque ontem ela disse assim, quando eu venço a corrida, eu não tô vendo se eu sou mulher ou não, eu ganho sim minha corrida, é o meu objetivo alcançado, é a minha garra, tal, depois me cai a ficha que a pessoa falou, nossa, você viu o que você fez, você ganhou lá do menino, você ganhou do... Calma aí, meu, eu ganhei porque eu sou piloto. Exatamente. Quem venceu foi o piloto. Bia Figueiredo, por favor, venha participar aqui do Transportal que você tá sendo oficialmente convidada, viu? Olha. E você tem a Raquel na equipe também, né? E a Raquel, poxa, bem louco. Não só a Raquel, também, como também uma, sempre uma iniciante, uma mecânica aprendiz que faz, a Raquel faz a supervisão nela e a gente tem duas mecânicas aprendiz, então a gente tem quatro mulheres no box servindo o projeto da Bia e a Raquel, ela vem numa pegada de super controle, ela vem de uma equipe muito renomada da estoca do Matheus, do Andréa Matheus. Já foi convidada pela FIA para fazer consultoria no GP de Dubai de Fórmula 1? Já foi. E ela também, ela é uma das representantes da FIA, de pilotas femininas mundialmente, então, junto com outras pilotas mulheres, ela é madrinha aí da Antonella, tá aí, a Bia, então, assim, trazendo outras, incentivando muitas mulheres, então a Bia, dessa geração de mulheres, pelo menos nós brasileiros, e eu como dono de equipe, tenho muito orgulho de ter uma estrela dessa, no sentido, uma mulher que sai, faz 30 anos de carreira e tem 38, 37 anos de idade, começou a meninota, é, meninona, né, então eu tenho, esse ano eu faço 25 anos de corrida de truck, então nós dois estamos saboreando isso, a Bia tá sendo um grande barato e eu super curto e apoio o movimento dela e de todas as mulheres que quiserem chegar na SG e quiserem uma oportunidade, tiver, eu já vi mecânicas que trocam pneus de caminhões, mas tem seguidores altos, então de repente você faz um convite, parece que é só a troca de influenciador, não, é a imagem da pessoa trocando um pneu, a mulher não agarra de um homem, ou seja, não diferenciando a marreta e o tamanho do pneu, então essas são coisas que a Bia consegue, eu vejo pela internet acontecendo isso, as mulheres vindo para o transporte brasileiro, passam já de 10% da totalidade, então as mulheres tem que vir mais e a Bia, acho que a Bia e a Débora é a mensagem que as mulheres tem que vir para a linha de frente e alcançar seus lugares que estão aí sendo ocupados para os homens preguiçosos. Exatamente, o Robert Val, a gente sempre dá uma dica de leitura aqui no nosso programa, mas como você está aqui hoje eu vou dar uma dica diferente aproveitando o gancho do movimento A Voz Delas, você vai entrar aqui no site avozdelas.com se eu não me engano, mas o certinho vai estar aqui, está na descrição também e lá no site do movimento você vai ler as histórias inspiradoras das mulheres que transportam o Brasil, lá tem exemplos de mulheres que começaram desacreditadas, o pessoal não botava uma fé, mas aí a mulher foi lá, conseguiu um emprego de motorista, criou a família, hoje em dia é feliz, conseguiu fomentar a sua profissão e para lembrar que boleia, chofer, não tem gênero, é só pessoa, que dirigem, acabei de sair de uma empresa guindaste tatuapé, a mãe dos diretores e CEOs da empresa lá, estava lá e mostrou um vídeo, eu estou com ele aqui, eu não vou mostrar agora, mas ela estava dirigindo agora e eu gravei, ela dirigindo um guindaste de 350 toneladas sobre rodas, o maior guindaste da América Latina, é deles, e ela estava dirigindo no pátio, hoje eu vi e convidei ela para ir gravar, para ela dirigir um Mercedes da voz delas e fazer a filmagem com o guindaste de novo, e ela topou fazer a nova gravação, você vai conhecer. muito bom, muito bom, Robert Valandrade, grande campeão das pistas, um cara que transporta o Brasil de verdade, campeão também na parte empresarial, cara, muito obrigado por vir aqui participar com a gente, viu? Eu quero deixar meus agradecimentos à voz delas que eu vim conhecer através da nossa amiga Ebro e que é um projeto fantástico, que a Bia vai tocar isso aí com o pé nas costas, em especial a Mercedes-Benz, caminhões do Brasil, consórcio Mercedes e a Guerra Implementos, que movimenta, lógico que tem todos os outros mais, mas que movimentam todo esse projeto e a você, Laudias, pelo seu trabalho, pela sua resiliência ao transporte, porque, lembra, né, eu sou neto de caminhoneiro, filho de caminhoneiro e fui caminhoneiro e eu sei o quanto os caminhoneiros hoje ainda andam sendo, vivendo cada vez mais a margem da social, do mínimo social possível para eles poderem transportar toda essa riqueza do nosso país e o que você precisar da SG para dar essa voz, é só você criar as ideias, enquetes e nos colocar em pró de alguma causa que nós estaremos disponível para você e para o seu canal. Obrigado, Robert Val, eu vou deixar aqui na descrição também os links para a Copa Truck para você assistir as corridas, toda vez que tem corrida no fim de semana passa na TV no canal aberto na Band e está aqui também a agenda das próximas etapas da Copa Truck para você seguir e você que transporta o Brasil de verdade não deixou o joinha ainda? Deixa aí que ajuda demais o nosso trabalho e se inscreve no canal para receber todas as notificações e segue a gente aqui no Instagram do Transporta Brasil e para ler o nosso noticiário todos os dias é só entrar aqui no transportabrasil.com.br eu sou o Leo Doca e te vejo no próximo vídeo até lá Tchau 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 Tchau